Galerinha, estou aqui no Live Topia porque nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês, galerinha, o novo lugar secreto, velho, ali no shopping, galerinha. No shopping ali, ó, veio o novo lugar secreto que eu vou mostrar pra você nesse vídeo aqui, beleza, galerinha? Ontem, né, atualizou o Live Topia e com essa última atualização veio muitas novidades, galerinha. Uma delas é esse novo lugar secreto que eu vou mostrar pra vocês, galerinha. E se você não assistiu o vídeo pra você, né, galera, solucionar o segredo lá da escola, aquele segredo que tem lá na escola, galera, que a gente coloca a senha, as cadeiras ficam flutuando, que tem um robôzão lá no lugar secreto, eu sugiro que você assista o vídeo que o Fábio Dark trouxe ensinando a como construir a peça pra você estar colocando lá no robô e você estar coletando mais um presente aí pra sua coleção, beleza, galerinha? Então, vamos que vamos, porque eu vou mostrar pra vocês, né, esse lugar secreto lá no shopping aqui do Live Topia. No final desse vídeo, você clica e vai assistir o outro vídeo lá da escola, porque está muito, mas muito top, galerinha do céu. Mas, enfim, galerinha, vamos que vamos, né? Enquanto isso, que eu chego lá no shopping, você já vai deixando aquele like, já vai se inscrevendo aqui no canal, porque o Fábio Dark está trazendo todas as novidades aqui no Live Topia, galera. E aqui, ó, o shopping aqui da cidade de Live Topia, beleza, tem um novo lugar secreto, ó. A gente chega aqui, galerinha, sobe a escada rolante aqui, ó, você vai subir a escada rolantezinha aqui, muito top, muito massa. E você vai aqui, ó, onde tem o nome Filmes. Aqui nesse lugar onde tem o nome Filmes, né, que é o cinema de Live Topia, você vai estar entrando aqui, galera. E lá embaixo, ó, lá na sala onde a gente assiste o filme, é o lugar onde tem o lugar secreto, velho, o lugar onde tem o lugar secreto, que é isso, velho. Olha isso aqui, galera, e aqui, ó, onde você assiste, né, vou até sentar aqui, galera, ó, está passando, opa, não sento, ah, sentou. Está passando até um filme aqui, ó, do cara comendo aí o cachorro quente, mano, eu adoro, ai, cachorro quente não, galera, é um hambúrguer. Eu adoro muito hambúrguer. Galera, você gosta de hambúrguer? Me fala aqui nos comentários se você gosta. Mas enfim, galera, aqui, ó, na tela, você pensa que é uma tela normal, mas se você vir aqui nessa telona aqui, galera, e você pular nela, ó, olha aqui, galera, tem uma passagem secreta. Deixa eu ver se tem aqui, galera, ó, a tela é falsa, galera, ó, aqui tem uma passagem secreta, ó, e aqui dentro desse lugar secreto, olha só, cataply, galerinha, outro presente aí pra sua coleção, né, você está aí coletando mais um presente. Vamos ver, galerinha, o que é que tem aqui nesse presente pra gente estar pegando, tu mais que não seja uma galinha, eu sempre pego aquelas galinhas. Ah, uma nova casa, galera, consegui aqui, ó, uma nova casa pra nossa coleção nesse novo lugar secreto aqui atrás da tela do cinema de live topi, né, vamos voltar aqui, galera, e vamos que vamos aqui, né, você já aprendeu aí a como chegar nesse novo lugar secreto aqui no cinema, galera do céu. Muito massa, muito topi, mas enfim, galera, como eu falei pra vocês, ó, se você quiser saber, né, sobre aqueles segredos lá da escola que o Fábio Dark trouxe um vídeo hoje solucionando aquele novo segredo da escola de live topi, já clica no vídeo que vai aparecer pra você agora, galera, já clica nele, já vai assistir pra você saber aí como construir a peça que você precisa pro robô ali do lugar secreto da escola, beleza? Então é isso, é nóis, tamo junto, clica no vídeo que vai aparecer agora, valeu, falou e fui!